Os melhores momentos de Mazalopi. Ele é um escrita fajuta, né? Sim. Eu vou lá na hora da sessão, eu pego um escrita e balanço o coreto dele. Será? Será? Vai ver. Eles são capazes de te matar, hein? Matar. Eles vão ficar com medo de mim, tem certeza. Aí eles vão respeitar, ainda vai pensar que eu sou pai de santo. É, pode ser. Agora eu não posso fazer nada, porque todo o meu dinheiro tá lá com ele. Que dinheiro? Ué, então o senhor não viu? O senhor tava lá na porta. Eu entrei com um saco cheio de dinheiro e saí com outro saco cheio de papel. Eu não tô entendendo nada dessa história de saco com papel ou saco com dinheiro. Bom, deixa pra lá. Tá combinado o negócio pra hoje de noite lá na sessão? Tá combinado. Tá bom. Vai falhar, hein, senhor. Não, não falho, não. Vai falhar, hein. Sabe, seu Januário, ele anda falando. Ora, meu Deus. Padre, o senhor mesmo viu Pirola sair daqui com um saco cheio de dinheiro. O senhor é testemunha que eu disse pra ele que não queria responsabilidade. Como é que ele vem agora pedir o dinheiro de volta? Só se estava tomado. Ou então com algum espírito ruim. Pois é, não é louco? O senhor tem razão, sabe? De um tempo pra cá, ele anda assim meio esquisito, falando coisa sem nexo. É isso, ministério? Não sabeu dentro da sua mulher agora? Ah, vai baixar no outro centro. Irmão, quem é você, irmão? Alca a pouco chupa arroia, irmão de pudim de penca. Irmão, você quer alguma coisa? Quero arroia pra chupar. Arroia pra chupar e marapo. Vou records. Toma! O senhor também pega, padre? Que é isso, meu filho? Aqui não é lugar para despedir o chão de tempo. Não é lugar para despedir o chão. Não é lugar para despedir o chão. Não é lugar para despedir o chão. Você não faz, Jacó. Caboclo sabe tudo. Você está mentindo? Sem vergonha. Eu já sei sua intenção. Que é de moralizar cavalo. Mas não vai conseguir. Por isso vai ter grande castigo. Preste atenção. Vai ter grande castigo. Não vai ter castigo nenhum. Caboclo sabe onde está o dinheiro. Caboclo vai buscar o dinheiro. Pátio Acó não quer que mexa em dinheiro. Então vai você. Não, não. Pátio Acó não quer mexer em dinheiro. Vai buscar dinheiro. Eu não vou buscar. Eu sei onde está o dinheiro. Eu vou buscar saco de dinheiro. Eu não vou deixar mexer em dinheiro. Não me... Eu não vou buscar dinheiro agora. Caboclo. Caboclo de Pátio Acó não vai querer buscar dinheiro. Pátio Acó, cala a boca, Pátio Acó. Cala a boca. Vocês sabem que está dinheiro aí. É. Pátio Acó não mexer em dinheiro. Não querer mexer em dinheiro vai ter grande castigo. Caboclo não chupa mais, Rui. Pátio Acó, cala a boca. Sou delegado. Presidente, senhor. Como é que é? Presidente é quem? O que é isso? Sou delegado, esse homem não se vergonha. Ele não está com respeito nenhum. O senhor agora já teve a prova. Vamos embora daqui. Isso aqui não está. Vamos embora. Quem vai se farrui agora é você. Toma aí. Não está batata.